A você que está conosco aqui, diretamente da Casa de Clemência e Bondade, a Casa da Mãe da Piedade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vocês que aqui estão para rezar conosco, que Deus abençoe e guarde a vocês e os proteja. Hoje, nós estamos aqui com a Giovanna. Tudo bem, minha filha? Tudo bem. Você está com o macacãozinho azul. E o irmãozinho aqui, que beleza, hein? Olha lá, a Bárbara está toda... Hoje a Bárbara está nervosa, está de onça. Cuidado, Christopher. Um perigo, padre. O Christopher está ali com o Elton. Deus abençoe e guarde a vocês. O Christopher é esse que está ali com o violãozinho na mão, está vendo? Olha lá. E o Elton está lá. A dona está aí, né? A Vera. Paulo, Deus abençoe e guarde. Deus abençoe e guarde a vocês. Também temos aqui as nossas bombeiras civis. Tem uma que está magrinha, emagreceu. Está toda, toda. A outra continua com a mesma beleza. Está todo mundo cheio. Elegante, né, padre? O único estragado estou eu. O senhor está bem também, padre. O que a gente não faz para ganhar um elogio, né? O povo de Deus, rindo e brincando, não por descaso e nem porque a hora não seja séria. Porque estar em Deus e trilhar um caminho de conversão não significa que a gente tenha que ser infeliz. Mas, na verdade, a própria oportunidade de recomeçar já é um grande passo. E quem nos concede isso? Todos os dias, reconstruir o nosso caminho, a nossa história, nosso Deus. Hoje, aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, muitas pessoas vieram. Muitos ainda não sabem que nós estamos com a possibilidade de recebê-los. Estamos com o sistema de agendamento funcionando. Muita gente entrou, assim, com facilidade, porque fez o agendamento prévio. Também não tivemos nenhum atropelo, nenhum incidente. Ninguém se machucou, ninguém sentiu-se mal. Transcorrendo tudo bem, com a graça de Deus. E o pôr do sol, que agora eu tenho a oportunidade de visualizar aqui, aonde começa um tom amarelo entre as pedras, é algo assim que eu fico entusiasmado. Eu ainda sonho um dia em que nós poderemos rezar esse terço ali na praça, com as pessoas vendo o pôr do sol. Espero um dia a gente ter condições de fazer isso, porque é uma beleza singular. E tudo isso só é possível com você, que é membro da família dos devotos, que nos dá essa condição. Você, missionário da piedade, que nos dá condições de mantermos o nosso canal de comunicação com todos. Então, rezando por vocês, estamos chegando no finalzinho desse mês. Precisamos atingir o 100% de nossa partilha e o compromisso de cada um é fundamental. Afinal de contas, contar com a providência de Deus é também contar com a consciência daqueles que também são seus. Então, contamos com vocês. Juntos, celebremos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde é de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorri principalmente os que mais precisarem da Vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus No primeiro mistério, a esperança voltou Aleluia, o Senhor ressuscitou Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem da Vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. No segundo mistério, na Sua ascensão, volta ao Pai o manso e humilde coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo e ferro Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós No terceiro mistério A promessa chegou O Espírito de Deus Jesus mandou Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Pai nosso que estás em céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente os que mais precisarem da Vossa misericórdia Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós São José Rogai por nós No quinto mistério Coroa da Maria Que foi serva e por isso é rainha Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres Bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. E aquela que é Rainha e Senhora da Piedade, a Mãe de todos nós, cantemos. Salve Rainha, Mãe de Deus, é Senhora nossa Mãe, nossa doçura, nossa luz, doce Virgem Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados, nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante. Volta para nós, ó Mãe, teu serpante de amor. Dá-nos, Teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Ó Mãe Clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeiro e Senhora nossa, recorro a vossa proteção e a vós consagro minha vida de discípulo missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora, confiante, minhas súplicas e necessidades. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Senhor nosso Deus que abençoe a água que cada um agora pode apresentar. Estenda a mão sobre, para a água que você deseja que seja abençoada. Reze também por cada idoso, por cada enfermo, por cada gestante, por cada cuidador. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Senhor nosso Jesus Cristo, te pedimos que o Senhor abençoe a água que agora apresentamos. que ela nos fortifique com a sua graça, para que possamos continuar no peregrinar da história, fazendo as opções corretas e escutando a tua palavra, a fim de como o Senhor meditou a palavra de modo correto, mantendo-se fiel ao projeto do Pai, também nós o façamos. Te pedimos isso. O Senhor que vive reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje, quero agradecer a todos os membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que com a fidelidade nos ajudaram a chegar até agora. e pedir a todos os outros que, por favor, com a sua fidelidade, nos ajude a alcançar o 100%. Isso significa, atingir o 100%, significa que cada vez mais poderemos fazer mais. Quando nós não atingimos em 100%, nós temos que segurar mais algumas coisas, inclusive para pagar. Não adianta sair rindo não, filha, é assim mesmo. Ela está rindo, mas é verdade. Porque a conta chega. É verdade, Pátria, eu tenho razão. E a gente está segurando muito. Então, um pouquinho de cada um. Se você quiser, pode fazer uma contribuição espontânea agora, através da chave Pix que o Gabriel está colocando, o Gabriel da Z2, eu esqueci de cumprimentá-lo. Cumprimentei nos corredores, mas esqueci de cumprimentá-lo aqui. Você pode fazer uma transferência Pix no valor que for possível. Lembro, esses valores não são para mim, com a graça de Deus. Mas para continuar a manter este caminho de evangelização, através da TV Horizonte, da Rádio América, dos nossos canais no YouTube, o Mãe Piedade, tem também o Cante com Pietatis, que a Bárbara fala como o Padre Filipe ensinou, que é o quê? Cante com Pietatis. Cante com Pietatis. Tem que fazer essa boca toda? Olha só, gente. Foca aqui. Aqui, Gabriel, direitinho. É Cante com Pietatis. É isso? Agora falou certinho. Cante com Pietatis. Você pode acompanhar os salmos que estão à disposição. Eu gosto de fazer isso só para pirraçar. Estão à disposição os salmos dos domingos, do tempo da quaresma. Já tem salmo também, me parece, do tempo da páscoa. Já está lá à disposição. E o papo de sacristia com o Padre Samuel, com o Bruno, com o Davi, com o Marcos e os convidados. Vá lá, acompanhe. Por exemplo, outra coisa. Toda terça-feira nós temos a leitura orante diretamente aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. É outra coisa que a família dos devotos nos ajuda. A manter. Catequeses, novenas, podcasts e por aí vai. Enfim. Nos ajude. com toda tranquilidade pelas duas Eucaristias que eu celebrei hoje, inclusive o batismo do Natan. não é para mim. Nem para o Padre Samuel, nem para o Padre Felipe. No mais, que Deus abençoe e guarde a todos. A vocês, que Deus abençoe e guarde. Ao Paulo, que Deus abençoe. Foi o Elton que mudou o penteado, está lá diferente hoje. Ah lá, mudou. O cabelo dele geralmente fica um pouquinho mais para o alto. Hoje está um pouquinho mais baixo. A mulher baixou o tupete dele. E ao Christopher, que Deus abençoe. Hoje ele está vestido de ursinho panda. Ele só tirou a blusa, mas ele estava igual o urso panda. Era a última vez que eu o vi. Urso panda com a tigrona. A dupla, bem feita. No mais, que Deus abençoe e guarde a todos e os proteja. Amanhã, às 9 horas, celebração eucarística. Também, terço às 12 horas. Missa às 15. Terço, ao redor da mãe, às 18 horas e 15 minutos. E quarta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma live para a Arquidiocese de Belo Horizonte. Falando sobre a missão de todos nós, a luz da campanha da fraternidade. E vamos tocar em pontos e com histórias, se tudo der certo, com histórias muito palpáveis de pessoas mais dedicadas e simples que, ao contrário de só buscar receber oferta. Acompanhe. Logo, logo já vai estar o link disponível. No mais, que Deus abençoe e guarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, Rico e Misericórdia, vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.